Olá, primeiro ano B, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula na apostila de número 4, aula 21, Meios, Impressos, Jornais e Revistas. E os principais objetivos dessa aula é nós analisarmos as semelhanças e as diferenças que existem entre jornais e revistas. E destacar e aprender especialmente a questão da segmentação. O que seria a segmentação? Os jornais e as revistas, eles prestam informações e aí eles tendem a adotar uma linguagem mais formal, mais objetiva. Enquanto os veículos que a gente chama de segmentados, é mais comum no universo das revistas do que dos jornais. E por serem redigidos a públicos específicos, eles podem apresentar maiores variações de linguagem. Então vamos lá? Lá na página 14 da apostila de vocês, nós temos que o jornal e revista, na verdade, eles são suporte de gêneros textuais. Já que diversos textos, eles aparecem neles. Que textos? A entrevista, o artigo, a reportagem. E apesar de ambos poderem portar, às vezes, os mesmos gêneros, eles são suportes diferentes. Eles se diferenciam como? Pelo formato, pelo aspecto gráfico, pelo preço, pela forma como ele é disponibilizado, a periodicidade, pela resistência, pela durabilidade, pela temática e pela profundidade. Em relação ao jornal, a revista, em geral, tem formato menor, maior qualidade de definição das imagens, além de melhores recursos de cores, o preço da revista é mais alto, ela não é diária como o jornal e não se estraga tão rápido. Vamos falar um pouco, especificamente, das revistas. Quanto à resistência, ela não se deteriora tão rápido quanto os jornais. Por isso, em relação à durabilidade, ela permanece por mais tempo em circulação. Quanto à temática, em geral, as revistas são menos abrangentes do que os jornais. Além de voltadas, porque a gente chama de públicos ou segmentos da sociedade, as chamadas revistas segmentadas. E quanto à profundidade, ela normalmente é mais analítica do que o jornal. Ou seja, ela pode desenvolver temas de forma mais extensa e minuciosa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o jornal. O jornal, como um suporte, ele abriga diversos gêneros, como o editorial, a carta de leitor, a reportagem, entrevista, a propaganda, horóscopo, charge, a crônica, a fotografia e etc. Cada gênero desse apresenta uma determinada estrutura, um determinado formato. E aborda determinados temas e tem certos estilos. Os gêneros têm finalidades específicas. O expediente apresenta as pessoas responsáveis pelo trabalho e as funções desempenhadas por elas, como o presidente, o diretor do editorial. E o editorial é o texto que apresenta o ponto de vista do jornal, que não é necessariamente o mesmo dos jornalistas que nele trabalham. A carta de leitor, ela manifesta a opinião deste sobre os textos publicados no jornal. A reportagem é um texto informativo sobre fatos do cotidiano e ela cria um efeito de objetividade. A entrevista é um texto em forma de diálogo entre o jornal e uma personalidade. Perguntas, né? Do primeiro e a resposta do segundo, no caso das entrevistas. Os classificados servem em linhas gerais para vender e comprar algo. Os jornais e as revistas, eles são constituídos de várias partes. Essas partes são chamadas tecnicamente de sessões editoriais ou, no caso do jornal, de cadernos. Cada uma das partes trata de um assunto. É comum que um caderno seja dedicado a questões políticas, outro caderno de problemas econômicos, outro de problemas culturais e outro de assuntos esportivos. Então, tem vários cadernos lá dentro. Caderno de esporte, caderno de cultura. Há cadernos fixos e cadernos variáveis, chamados de suplementos. Os primeiros aparecem todos os dias, os segundos normalmente uma vez por semana. Para conhecer bem o jornal, o primeiro passo é saber como ele é organizado. Ou seja, quais os assuntos são distribuídos nos respectivos cadernos. Texto para a questão 1. Texto 1. Cães vão tomar uma gelada com cerveja pet. Produto fez especialmente para cachorros, chega ao mercado nacional em agosto. Nada é melhor que uma cervejinha depois de um dia de cão. Agora eles, os cães, também vão poder fazer jus a essa máxima. No mês de agosto, chega ao mercado a Dog Beer. Cerveja criada especialmente para os amigos de quatro patas. Quem tem bicho de estimação, gosta de dividir o prazer até na hora de comer e beber. Aposta ao empresário M.M., 47 anos, dono da marca. Para comemorar a final da Libertadores, a executiva APC, 40 anos, corintiana roxa, quis inserir Manolito, seu labrador, na festa. Ele tomou tudo. A cerveja é docinha. Com um fundinho de carne, descreve. Desenvolvido, uniformizado, Manolito, não só bebeu a gelada durante o jogo contra o Boca Juniors, como latiu sem parar até o fim da partida. Desenvolvida pelo Centro de Tecnologia e Informação de Cervejeiros do Senai, no Rio de Janeiro, a bebida canina é feita à base de malte e extrato de carne. Não tem álcool, lúpulo, nem gás carbônico. O dono da empresa promete uma linha completa de petiscos líquidos, que inclui suco, vinho e champanhe. A lista de produtos humanos em versões animais não para de crescer. Já existem molhos, temperos para ração e até patê. O sorvete, o Ice Patch, é uma boa opção para o verão. A sobremesa tem menos lactose, não tem gorduras nem açúcares. Texto número 2 Vergonha Nacional As décadas de descumprimento da lei contribuíram para que os adultos se habituassem a ver o consumo de bebidas entre adolescentes como mal menor, comparado aos perigos do mundo. Um estudo publicado pela revista Drunks and Alcohol Dependence ouviu 15 mil jovens nas 27 capitais brasileiras. O cenário que emerge do estudo é alarmante. Ao longo de um ano, um em cada três jovens brasileiros de 14 a 17 anos se embebedou ao menos uma vez. Em 54% dos casos mais recentes, isso ocorreu na sua casa ou na casa de amigos ou parentes. Os números confirmam também a leniência com que os adultos encaram a transgressão. Em 17% dos episódios, os menores estavam acompanhados dos próprios pais e dos tios. Na sequência, vocês têm uma tabela que mostra tudo o que a gente leu no texto em relação ao resultado da pesquisa que foi realizada com esses 15 mil jovens de 14 a 17 anos nas capitais brasileiras. Então, em forma de tabela, todas essas mesmas informações que nós lemos lá. Quantas vezes se embebedou, aonde ficou embriagado, com quem bebeu, e em dados percentuais. Questão 1 Imagine que ao ler a matéria Cães Vão Tomar Uma Geladinha com Cerveja Pet, você se sente incomodado por não haver nela nenhuma alusão aos possíveis efeitos que esse tipo de produto pode ter sobre o consumo de álcool. Especialmente para o adolescente, como leitor assíduo, você vem acompanhando o debate sobre o álcool na adolescência e decide escrever uma carta para a sessão leitor do jornal, criticando a matéria por não mencionar o problema do aumento do consumo de álcool. Nessa carta dirigida aos redatores do jornal, você deverá fazer menção, mencionar a matéria publicada, de modo que mesmo quem não tenha lido, entenda a importância da crítica que você faz, fundamentar a sua crítica com dados apresentados na matéria, vergonha nacional, reproduzidos anteriormente. E atenção! Ao assinar a carta, use a pena as iniciais do remetente. Boa produção! Questão 2 Por ser, em geral, produzida oralmente, a entrevista costuma ser caracterizada por uma linguagem que procura criar no texto escrito algum efeito de coloquialidade. Mas, para facilitar a leitura e a compreensão em geral, o redator seleciona as passagens mais interessantes. Ele faz corte, emendas, para evitar repetições excessivas. E, em geral, em alguns casos, chega a reelaborar as respostas que não tenham ficado bem claras, a maior ou a menor formalidade da linguagem no texto. O final depende do estilo da publicação, do público a que ela vai se destinar, e o modo como o entrevistado se expressa. O texto e as imagens a seguir são parte de uma entrevista com o grafiteiro Criptajan, publicada na revista Vai da Pé. Caligrafando cadernos que insistem em ser fechados, usaremos a grafia Picho, com X, mesmo, na forma que é usada pelos pichadores. A rapaziada no Ponte dos Pichadores Centro de São Paulo respeita muito o Criptajan. Começou com 12 anos nas vielas de Barueri. Apesar de ter largado o colégio na oitava série, recentemente voltou a estudar em uma escola pública, próxima da onde mora. Diz que é respeitado na sala, a molecada reconhece. E que tem algumas boas aulas. Quando eu fui aprender sobre a colonização, que eu fui entender todo esse caminho que trouxe nós até aqui hoje. Continua. Então na entrevista, a revista Vai da Pé pergunta, como foi seu começo no picho? E o Criptajan responde, quando comecei a pichação estava se consolidando como movimento, nos anos de 1980. Uma coisa meio despretensiosa. Nos anos de 1990, o picho já se consolida como movimento. Eu comecei no auge disso. Mas não tinha ideia da dimensão do picho na cidade. Eu sabia o que era dentro do município que eu morava, em Barueri. Comecei na escola, pichando banheiro, carteira. Primeiro rolé, na rua, pichei umas vielas. Já me dei mal dos primeiros rolés. Você vai descobrindo a dimensão da pichação, como está interligado. É uma rede autônoma, super bem organizada e difundida na cidade. Daí é como um praticante de esporte que quer chegar longe. No skate, futebol e no picho, tem que suar para conseguir seu espaço e se empenhar, né? A revista pergunta, hoje o picho já tem mais aceitação, né? E ele responde, não diria aceitação, diria reconhecimento artístico e político. Acho que tem melhorado sim, mas aceitação é difícil falar porque o picho continua sendo odiado e combatido na rua da mesma forma. Eu não vejo isso como um problema, porque esse é o nosso papel. A gente nasceu para isso. A gente não está buscando aceitação. Mas o circuito artístico se recusar a discutir a pichação dentro dos parâmetros que abrange a arte contemporânea hoje, eu vejo como uma hipocrisia. A revista, mas precisa ser arte? Ele responde, não é que precisa ser arte. Se legítima, como tal sozinho, independente da minha opinião, o pichador é um artista e um vândalo de uma forma inconsciente. Como é que o cara pode ser artista e vândalo? A gente tem que estudar o conceito das palavras, ver a origem. O que foi o vandalismo, como se originou, e eu analisando o conceito de vandalismo e de arte, cheguei à conclusão que a pichação é a arte de vandalizar. E consciente, está ligado? Porque o vandalismo, o que era? O ataque do povo vândalo, que era um povo humano, a antiga Roma. E o ato deles, de destruir alguns artefatos do Império Romano, como obras de arte, livros e estátuas, foi batizado de vandalismo. O picho é uma agressão às classes superiores e o patrimônio das elites. Quando a gente picha um prédio num condomínio chique, nos grandes centros, é um ataque, é uma destruição simbólica. O lance da arte. O que é arte? Técnica e habilidade. O significado de arte em latim, então, picho, já se enquadraria. Só por ser, por esse argumento. Mas tem também a questão da tipografia, que entra na parte das artes plásticas. Tem a questão da performance também, que o pichador usa o corpo dele como objeto artístico para deixar a sua obra. E uma obra efêmera pela cidade, né? Não tem apego nenhum com a obra. Ah, no momento de transcrever e editar a entrevista, percebe-se que o redator esforçou-se para preservar ao máximo o vocabulário e o modo de falar do entrevistado. Considerando o tipo de publicação e a pessoa entrevistada, você julga adequada a linguagem empregada? Por quê? Este caso, pessoal, trata-se de uma entrevista segmentada, dirigida a um público que valoriza as atitudes moral, esteticamente mais inovadoras e transgressivas. Daí o interesse em entrevistar um fichador, pouco escolarizado, da periferia da grande São Paulo. E ao preservar os traços de oralidade, a estrutura do discurso e a linguagem do entrevistado, o texto torna-se mais fiel à pessoa, ganhando credibilidade jornalística. B. Se essa entrevista fosse destinada a uma revista de informação geral e voltada para um público mais velho, a linguagem teria de ser retrabalhada. Provavelmente, o leitor não entenderia algumas gírias e usadas da forma como o cripta fala. E certas falas poderiam soar forçadas dentro de um contexto em que predomina a norma padrão. Preservando o sentido básico, traduza a última resposta do grafiteiro, adequando a essa nova situação mais formal. Muito obrigada pela participação. Nos vemos então em nossa aula de correção de exercícios. Um beijão pra vocês e até!